Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada, é, é, a gente tem feito esses encontros com vários juízes, né, esse já é o nosso quarto encontro. Hoje, mais cedo, nós fizemos com o Dr. Ralph, tem sido reuniões, assim, muito produtivas, e eu faço questão de sempre que inicio, além de agradecer, evidentemente, a presença de todos os colegas, é, agradecer a disponibilidade do magistrado que está conosco nas reuniões, é, destacar a importância desses encontros, né, ainda mais nesse momento de necessidade, desse distanciamento social, e sempre observo que os colegas ficam inteiramente à vontade para fazer os questionamentos, né, as dúvidas, na verdade é uma reunião mais de esclarecimento, né, para tranquilizar todos nós, mas sempre deixando claro que o objetivo aqui é que as perguntas sejam de cunho mais amplo, genérico, né, da advocacia como um todo, e não dúvidas pessoais ou de algum processo, né, do advogado especificamente, então, assim, acho que todos os colegas têm participado de maneira bastante ativa nos nossos outros encontros, e eu tenho certeza que hoje também não vai ser, não vai ser diferente, né. Eu, 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 eu inicialmente coloco também a, deixo que a Leia faça as considerações dela, até pela ligação mais direta com o direito do trabalho, né, com a justiça trabalhista, então eu peço, Leia, que você faça aí as suas considerações, e depois já encaminhe a bola para o doutor Cláudio Vitor, para ele assumir o comando. Boa noite, doutor Cláudio Vitor, boa noite a todos os colegas, né, inicialmente a gente quer agradecer a presteza e a solicitude de sempre, e, na realidade, essa reunião, como o doutor Cristiano Miller já colocou, né, é porque tudo é uma novidade muito grande, esse sistema é tudo muito novo, né, e tudo que é novo acaba causando, assim, aquela, uma certa, né, um certo temor, uma certa insegurança, e principalmente em relação às audiências, né, telepresenciais. Então, nós gostaríamos que Vossa Excelência fizesse, assim, uma exposição no sentido de como efetivamente funciona o sistema, né, o Web Cisco, né, Cisco Ebbets, né, então é essa a grande preocupação, de como é na prática, efetivamente, a situação vai se dar. Claro, claro, perfeitamente. Primeiramente, agradecer o convite do doutor Cristiano, doutora Leia, doutores Cristianos, aliás, né, doutora Leia, por estar aqui presente. Vou tentar aqui esclarecer dentro daquilo que também procurei, porque todos nós temos dúvidas também, inclusive os magistrados, naturalmente, nesse momento aqui bem crítico nosso, né, que é aquela coisa, a gente reclamava de barriga cheia, aquela correria, de audiência para cima e para baixo, eu sou saudade disso, né. E antes de entrar e agradecer aí o convite, eu aqui vi o doutor Jean, está complicado para ele, ele entra com a camisa do Flamengo, ele sabe que isso não é um bom indício para as próximas demandas dele, na próxima... Praticamente sem camisa, né, está sem camisa. Não, está, está despido aqui, né, então está complicado realmente levar a sério esse rapaz, mas brincadeiras à parte, claro, que eu não gosto de clima muito pesado em reunião, ainda mais sobre um assunto tão urgente para a gente, né, que é esse aqui. O que eu tenho aqui sobre a questão das audiências, nós estamos numa situação que é diametralmente oposta em termos de posicionamento, né, de entendimento sobre o assunto. Temos os colegas aqui que não querem de forma alguma fazer absolutamente nada, com risco, não só talvez o sistema cair, o risco da questão relacionada à incomunicabilidade, e também pela dificuldade tecnológica de alguns que possuem realmente e não conseguem acessar o sistema. Por outro lado, tem os colegas que querem fazer de todo jeito para qualquer tipo de assentada, até conversei com a Cláudia Márcia, que é colega lá do Rio, que ela já começou, ela sempre falou em tecnologia, ela é a primeira a mexer nisso, né, ela está fazendo audiência de tudo, de conciliação, tentativa de conciliação, reinclusão de conciliação, depoimentos pessoais simples, e também agora vai começar, se eu não me engano, começa hoje, ou começa amanhã, a questão de instrução, que aí até eu vou entrar em contato com ela para saber sobre isso. As audiências em si, opa, apareceu alguma coisa aí. Alguém abriu uma apresentação sem querer aí? É, feche aí. Edivaldo, Edivalson, por favor. Abriu sem querer aí uma apresentação, se puder fechar, por gentileza. É, acontece isso aí. Talvez, é um dos receios também dessa situação, do que fazer, isso aí é uma prova viva do que a gente pode realmente deparar. Mas, assim, eu, minha posição particular é que eu vou assumir a titularidade, assumir não, temporariamente, naturalmente, a titularidade da segunda vara, já entrei em contato com os servidores lá e avisei para saber, procurei saber como que está a vara, em termos de material, né, o pessoal já está com os equipamentos instalados, parece que sim, a única questão que está pendente lá é o PJMídia. Então, está faltando só gravar o PJMídia, que é absolutamente necessário, né. Então, é receio, é medo de todos nós, claro, mas eu acho que nós temos que encarar esse medo. Eu, conversando com o pessoal da vara, o diretor da segunda vara especialmente, que é o Vitor, né, e conversei com ele, e ponderamos aqui que nós vamos ter que fazer essas audiências, especialmente comigo, a doutora Gabriela, se eu não me engano, ela não quer fazer, pelo menos nesse momento, então ela não está trabalhando com as audiências, ela está trabalhando só com apresentação de defesa e conclusão para a sentença, e, claro, que vai ser muita demanda aqui relacionada a isso, na matéria de direito, mas naquelas em que tivermos que colher depoimentos pessoais e, eventualmente, fazer prova instrutória, aí eu faço, falo a minha ponderação, tá, a minha posição. Como nós temos resolução do CNJ, resolução do CSJT, e ato conjunto CSJT, e Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho, a meu ver, a meu ver, havendo algum requerimento dos advogados, no interesse de ambas as partes em realizarem a audiência, fica dentro, não só de um poder do magistrado, a meu ver, seria um dever-poder. Então, nós teríamos, diante de uma possibilidade, por exemplo, a doutora Leia faz um requerimento, olha, eu quero fazer uma audiência, ou, se for o caso, seria até mais fácil uma petição em conjunto, eu quero fazer essa audiência, eu tomaria o depoimento pessoal do réu, o réu, por sua vez, tem interesse, tomaria o depoimento pessoal do autor, a meu ver, não terei nenhuma complexidade profunda ou grande ali, eu não tenho por onde me excusar e dizer, não quero, porque não quero. Pelo que eu entendo aqui das resoluções, todas elas, o ato nosso aqui, o último ato, a nossa, nosso tribunal, o ato conjunto número 6, agora de 2020, o nosso ato conjunto, número 6 também, de 2020, que é do CSJT com o CGGT, e o ato 11 do CGJT. Não fica, a meu ver, não fica, a meu ver, dentro de uma facultatividade minha. Então, havendo um entendimento, pelo menos agora, estou falando por mim, e eu vou conversar com os colegas essa semana, ou semana que vem. Havendo um entendimento de ambas as partes, não vejo por onde fugir, vamos fazer essa audiência, estou avisando. Agora, havendo um requerimento de ambas as partes, e a prova, realmente, se for testemunhal, acarretar uma necessidade, por exemplo, três testemunhas de um autor, três testemunhas de um réu, três testemunhas do outro réu, por exemplo, aquelas audiências, que a gente sabe, podem dialogar excessivamente, aí fica dentro de uma possibilidade de averiguarmos a viabilidade ou não, porque aí, vai depender de um sistema de internet funcionando durante quatro horas, por exemplo, sem parar, e se travar, aí fica complicado. Tem que colocar uma ata de audiência em sigilo, para depois, na próxima sentada, voltar, aí, realmente corre um risco muito grande da incomunicabilidade. Então, a meu ver, vamos fazer, eu já vou abrir, inclusive, passar essa orientação lá para o Vitor, já passei, inclusive, havendo interesse em simples depoimentos pessoais e provas mais simples, sem problema nenhum com a audiência. A questão fica mais dentro da complexidade. Não sei se o pessoal lá da Comum vai utilizar esse sistema, que é um sistema comum, um sistema simples, pode baixar o aplicativo do celular, pode ter no computador, havendo um interesse público de participação, 48 horas antes, faz um requerimento, vai ter um e-mail da Vara para fazer o requerimento, mandar o e-mail para comunicar, ele vai cadastrar lá e vai convidar a todos aqueles interessados. O problema, a meu ver, realmente é um risco, mas eu vou presumir a boa fé, como até conversar com a Cláudia Márcia, é que cada um esteja no seu canto, sem problema nenhum de comunicação. Se eu presumir, ah, mas o colega lá pode ter pedido para uma testemunha, abrir um outro computador, aí eu acho que a gente vai trabalhar com a má fé presumida. Não é o que eu realmente quero. A única ponderação que eu faço, assim, de início, até já antecipo, é para audiências de instruções mais pesadas. Aí eu tenho um pouco de receio pelo funcionamento do sistema em si. O momento em que a testemunha vai entrar, por exemplo, o secretário de audiência vai colocar a testemunha no chamado lobby, que é uma sala reservada, que ele vai estar lá conectado e no momento em que ele for chamado, ele adentra, como se fosse adentrando a sala de audiência. Se o sistema dele cair, eu não conseguir comunicar, se o sistema do advogado cair, porque os atos informam claramente que é responsabilidade do advogado a questão relacionada, até que o artigo 25 no nosso ato, a responsabilidade por uma conexão estável à internet é exclusiva do advogado. O que eu acho, aí eu fico naquela situação. Espera aí, se cair no meio de um depoimento desfavorável do advogado, a responsabilidade é exclusiva dele. Aí eu posso presumir a má fé dele se a internet cair? Então, por isso que numa discussão mais profunda e mais demorada, eu, neste momento, com o sistema que está agora, eu tenho o meu receio particular. Agora, para situações mais comuns, nem tanto. Agora, por outro lado, e eu estava conversando com os colegas também sobre tem que registrar depoimentos em ata, depoimentos pessoais, testemunhais em ata, porque é o que atrasa muita audiência, a gente sabe, que é ditar para o secretário, trocar uma palavra ou outra, se for o caso, interferir uma pergunta, reformular outra pergunta, registrar aquelas que foram impertinentes ao ver do magistrado, naturalmente. Isso é o que toma muito tempo numa audiência estrutória. Eu perguntei para os colegas e falaram, olha, ato do CNJ, ato do CSJT, ato do conjunto do CGJT, ato do tribunal, nenhum deles fala da necessidade de registrar em ata. Parece que eu perguntei isso, a corrigidora ouviu, baixou um ato essa semana, um ofício essa semana, dizendo que temos que transcrever tudo em ata de audiência. Aí fica um ato que me parece exorbitando os poderes dela em relação até ao CNJ. Então, alguns colegas aqui estão ponderando sobre a possibilidade, então, somente de gravar, que tem o PJMídia, e, claro, não tem a possibilidade de apagar isso, vai ter que ficar gravado até o trânsito em julgado. A meu visto, aceleraria bastante. Então, aquele receio que eu falei inicialmente sobre prova testemunhal, pode ser um pouco arrefecido dentro dessa possibilidade de não registrar os depoimentos todos em ato, que demora que três, quatro vezes mais. Mas aí também fica numa outra viabilidade, de a gente fazer um negócio jurídico-processual, todos no multilateral, advogado de uma parte, advogado da outra, com o magistrado, registrando na ata que fizeram um negócio jurídico de não registrar os depoimentos todos, porque sabe que vai delongar demasiadamente aquela audiência. A meu ver, sinceramente, e o ato do CG, o ato conjunto no artigo 6º, ele fala da possibilidade de negócio jurídico-processual do interesse da audiência. E aí, a meu ver, também teria um negócio jurídico-processual de registrar ou não, até porque vai ficar gravado no sistema. No TRF funciona assim, tranquilamente. Então, assim, eu tenho esses receios, tenho essa posição que vamos fazer, vamos fazer. E tem uma última ponderação aqui inicial, é que, pelo último informativo que eu recebi essa semana do tribunal, previsão de retorno físico, vou ser bem sincero, vou ser bem sincero. A meu ver, esse ano está complicado. Esse ano está complicado para voltar. Então, se eu ficar reticente em fazer audiência, sabendo que esse ano está dificílimo de retornarmos a nossas audiências, eu vou prejudicar todo mundo. Eu vou prejudicar o advogado, vou prejudicar as partes que têm interesse, e aí, em algum momento, até nas instruções mais pesadas, eu vou ter que reservar um dia que seja para fazer essa instrução. O processo, ele vai ter um trâmite, infelizmente, mais delongado, mais demorado. Mas a gente também não pode fechar os olhos para uma realidade dessa. para mim, seria confortabilíssimo não fazer absolutamente nada. Confortabilíssimo. Mas eu me sinto absolutamente incomodado, esdruxo da parte do magistrado se negar a fazer audiência. Então, é minha posição, mas eu vou depender com os colegas aqui, sei que vou tomar umas pancadas ainda, mas é o que eu acho. Aí, vamos conversando aí com o que vocês acham sobre o que eu falei e qualquer outra dúvida que possa haver. Excelência. Então, a situação seria a seguinte, distribuída a ação, marca-se a audiência e faz a comunicação para os advogados ou as partes que estiverem usando os postulantes ou vai haver necessidade dos advogados, até porque inicialmente não se sabe quem vai ser o advogado do reclamado. Como é que vai funcionar? Então, como o ato também permite a utilização do sistema do processo civil, então, agora nós vamos fazer como se tivéssemos uma audiência aparentemente civil normal. Vamos receber, a inicial vai chegar, ok, a parte será devidamente intimada, mas para aí, apresentar a contestação no prazo legal e ali informar não da audiência prévia do 334 que nós não vamos ter isso. Se tem interesse em realizar uma audiência, tem interesse em produzir algum tipo de prova e aí volta para a gente para dar a decisão saneadora, igualzinho, decisão de saneamento. Se aí vai realmente aqui, tem interesse das partes, se for realmente, por exemplo, ah, eu tenho interesse em fazer uma audiência para perguntar se o documento diz o que o documento diz, aí também não. Agora, se realmente houver um interesse de uma questão relacionada de giro de função ou hora extra, se outra parte tiver interesse na defesa falar isso e realmente for o caso, vem para a decisão de saneamento, se não envolver em deferimento algum de prova, claro, fundamentado, aí vai ser incluído em pauta. Não é automática a inclusão já em pauta de audiência, não. Tem que ver se há interesse da parte em ter e se aquele processo viabiliza uma prova oral, para depois sim perguntar e aí colocar em pauta. Se a prova for, a matéria for jurídica ou a prova for só documental, seria possível? Aí o ato, ele é até bem claro, deixa eu ver qual foi o ato, o ato é artigo 6º, se não me engano, do ato, que ele fala da possibilidade de levar concluso para a sentença, não tendo mais provas, está no artigo 6º do ato número 11 da Corregidoria Geral, leva concluso para a sentença e é prolatada. Aí não tem realmente o que ser produzido ainda que as partes tenham interesse, salvo, salvo, se pedirem aí em conjunto, para fazerem uma audiência conciliatória. Aí realmente é viável conversar naquela questão de mediação e se for o caso conciliação para conversarmos. Agora, obrigação, aí realmente foge aquele dever do magistrado e eu acho que isso aqui está meio que unânime aqui no nosso tribunal. Inclusive, o Corregidor Geral falou semana passada sobre isso, se não tiver nada para fazer, meu amigo, leva a concluso e dá a sentença que aqui no TST não vai ser nada declarado nulo, não. Ok. Então, vamos ver se tem algum colega querendo fazer alguma pergunta. Tem umas perguntas aqui que eu nem li ainda. Tem aqui, tem aqui. Deixa eu fazer aqui. Tem primeiro, a Aline perguntou com relação à mídia, né, se ela vai imediatamente para o processo ou se teria algum tempo para ser digitada depois incluído no sistema. A mídia ela é anexada logo após a audiência. Só que a mídia ela demora um pouquinho. Pelos colegas que estão falando, ela está demorando mais ou menos umas duas horas para ser anexada ao processo. É algo bem carregado. Fica na nuvem, mas mesmo assim ela é carregada. Então, ela tem que ser anexada. Se ela não for anexada, vai ter que voltar. O processo é nulo. Em primeira instância, a mídia ela é obrigatória e não pode ser sequer descartada. Já na sessão do tribunal, em sessão do tribunal, ela pode ser descartada em até 20 dias após a sessão. Desde que, claro, não tenha ocorrido qualquer questão jurídica, por exemplo, um indiferimento de sustentação oral que possa acarretar uma impugnação por ser ser de defesa. Se eu damos uma sustentação virtual normal, prolatados os votos, e aí é descartado. Agora, na primeira instância, ela só vai ser descartada após o trânsito em julgado. Então, tem que ser anexada e ela só vai prosseguir, só vai para a conclusão, só vai para a manifestação depois de anexada e não pode ser apagada de jeito nenhum. Perfeito. Tem mais duas colocações aqui, não são propriamente perguntas, né? A doutora Bianca coloca aqui na visão dela audiência inicial ou audiência com apenas oitiva de uma testemunha. Segundo ela, seria tranquilo. Agora, mais de uma testemunha, ela já acha mais complicado, mais complexo a realização do ato. e o Tiago ele fala com relação a essa, a esse procedimento adotado, né? Ele informa que a quarta vara do trabalho de campo já vem sendo assim, inclusive com o protocolo da defesa sem o sigilo. É para juntar e levar a conclusão para a sentença, na verdade, seria isso. É um procedimento normal que está no ato, inclusive, o ato... Isso também, novamente, uma apresentação. É, isso aí, esse é o nosso problemas aí virtuais, não mais, não mais, é absolutamente normal. Isso aí é o que pode acontecer na prática, no dia a dia, né? Estamos vendo aqui também duas perguntas, uma relacionada em havendo mais de duas testemunhas que seria utilizado o depoimento, é que ela não pode se comunicar. A primeira pergunta é para a Rosilene. Rosilene, essa questão aqui de duas testemunhas, duas ou mais até, deixa eu só... Deixa eu ver algum... Peraí, vou voltar aqui. Quando tem mais de uma... Quando tem uma testemunha, ela entra à sala, é comunicada previamente no e-mail, ela vai entrar à sala, normal, para ver se ela está ali, ela vai ligar a câmera. Aí há uma orientação, até, de prática, para mostrar onde ela se encontra, se está realmente, pelo menos, em tédio, incomunicável. Após isso aí, ela é colocada numa salinha chamada lobby, que o nosso secretário de audiência ou algum outro servidor, ele vai colocá-la, automaticamente no lobby. E ela pode estar colocando ela ligada ou desligada, se não me engano, ela fica desligada como praxe. Ela é colocada na sala do lobby e ela fica como se fosse realmente trancada. Aí eu faço até uma comparação como se fossem jurados lá no tribunal do júri. E aí, ela fica aguardando e no momento em que ela é chamada, o próprio servidor da Vale, ele clica na pessoa e aí a câmera dela automaticamente abre no local onde ela se encontra. Havendo mais de uma testemunha, cada um no seu lugar. Uma outra ponderação que foi feita por alguns colegas relacionados a isso, a testemunha é, mas espera aí, e se a testemunha tem problema de conexão e o advogado no seu escritório ele tem uma conexão boa, ele sabe disso, pessoas que não têm internet, a gente também tem que levar isso em consideração, 40% da população do estado do Rio não tem conexão de banda larga, então isso tem que ser levado em consideração. É possível então que essa testemunha seja ouvida no escritório do advogado numa sala apartada? Não tem problema nenhum com isso. Não tem a questão de ter que estar na sua casa, não tem essa neurose. Ela deixa que ela esteja de fato incomunicável. Ela estando incomunicável onde quer que seja, se ela está na casa dela, na casa da mãe, qualquer coisa que valha, aí é o que vale. Se está na outra sala diferente de onde está o advogado, se ela não estiver ouvindo, aí, claro, repito, presuma a boa fé sempre dos patronos. E graças a Deus aqui na nossa 12ª, quase todos, se não todos aqui que eu conheço, eu nunca tive problema com relação a isso. Então, estando lá na outra sala com a conexão, com o computadorzinho ligado, sem comunicação, não teve problema nenhum, 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 nenhum. Isso é até um absurdo cerceio de defesa entender de maneira diferente. Tem uma outra que é consequência a isso, uma pergunta aqui, que é, se tiver problema relacionado à internet, à conexão, isso que é o grande, não é medo, eu acho até arriscado esse tipo de colocação no ato nosso, dizendo que é exclusivo do advogado, a questão da conexão, mas nessa hipótese, isso está meio que unânime, havendo uma queda da conexão da testemunha ou do advogado ou da parte, essa ata e essa mídia também vai ser colocada em sigilo, não vai ter jeito. Vai ter que ser colocada em sigilo e vai ter que ser redesignado uma outra data para terminar aqui, ela não vai ter como. Coloque sigilo e fraciona a sentada com o motivo, aí vai ser colocado como motivo de força maior ou justo impedimento, não tem jeito. Deixa eu ver com a outra aqui, aproveitando, eu estou até fazendo as vidas do professor Cristiano Milho aqui, estou lendo aqui as perguntas, deixei aberto logo. Para que eu puder fazer para a gente agilizar melhor. Ah, não, o meu problema é esse, cara, eu vou vendo aqui os nomes, eu não paro de falar não, me dê um copo d'água e eu vou lendo, já era. Como funciona a oitiva da testemunha e os advogados vão para a outra sala também? Essa ponderação que eu fiz aqui, Sida Maiar, se você tem o seu testemunha e você vai ser ouvida, claro, você, eu vou ficar aqui, aqui eu vou ouvir, você fica na sala aqui ou no hall, não sei, no hall aqui, não sei onde que é, fica aí, não vou me comunicar contigo, fica na tua, eles vão te chamar na hora, é só isso, ele vai ficar parado, ele vai estar com fone de ouvido, vai ter uma situação apartada, o próprio secretário ou outro funcionário vai entrar em contato direto com essa pessoa, falar, está pronto para voltar? Vou chamar aqui, aí abre o computador, é um contato que ele tem, quem vai ter trabalho aqui, eu não vou negar, é esse secretário de audiência, que ele vai ter que manter a sala de audiência, se for o caso, dependendo, digitar a ata e ainda vigiar as testemunhas que estão no lobby, quem está entrando e quem não está, por isso que eu até falei para o pessoal, bota duas pessoas para fazer isso, um para ser o secretário de audiência e o outro para vigiar quem está entrando, quem está saindo, quem está aguardando, eu acho mais viável colocar mais de uma pessoa. Deixa eu ver a conexão, meio tecnológico. Gostei de saber como ficará a situação das partes que não dispõem de meio tecnológico para participar das audiências virtuais. mas o Carlos, aí fica nessa, se quiser participar, se não quiser participar, não tiver como, comunica, e aí se for matéria de direito, leva concluso, se for matéria estrutória, infelizmente, vai ter que aguardar o momento em que tivermos, todos tenham uma conexão minimamente razoável, porque, como eu disse, o ato do tribunal é responsabilidade exclusiva de vocês, e aí, aquela coisa, se virem nos 30, para ter uma conexão, se não tiver, aguarde para um outro momento, infelizmente, não tem jeito. A Bianca, ainda é, possamos retornar às audiências de forma controlada e isolada, também espero, se Deus quiser, não vejo a hora. Olha, vou falar uma coisa aqui, estou com saudade de vocês, nunca imaginei que fosse falar isso. Enfim, estou brincando. Existe alguma possibilidade de alteração na estrutura da sala de audiência, com instalação de painel, aqui, com o doutor, olha, Tiago, doutor Tiago, essa aqui, ninguém, eu nunca ouvi ninguém, realmente, nem comentando, essa viabilidade, de instalação de painel de acrílico não. Hoje de manhã, hoje de manhã, doutor Claudio, foi colocado isso pelo doutor Ralf, na justiça estadual, está sendo cogitado isso, na semana passada, ele nos informou, hoje, que na semana passada, ele participou de uma reunião virtual, acerca de mediação no tribunal, e deram essa sugestão, ele nos apresentou, hoje de manhã, e foi muito bem aceita por nós, os advogados, de maneira geral, hoje, na reunião pela manhã, acharam uma boa ideia esse isolamento através de placas de acrílico, alguns advogados, inclusive, na parte da manhã, informaram que já estão adotando providências parecidas nos seus respectivos escritórios, então, talvez seja um caminho, até para permitir audiências presenciais, o quanto antes, não sei de que maneira isso vai ser efetivamente implementado, ou se vai ser, mas a gente, pelo menos na parte da manhã, o pessoal ficou, vamos dizer assim, animado em relação a essa possibilidade. Entendi. Eu, assim, vou ser bem sincero, eu acho pouquíssimo provável que façam isso aqui, por uma questão orçamentária, não tem dinheiro. Infelizmente, a gente fala, nós somos os primos pobres aqui da justiça, que qualquer dinheiro, qualquer verba tem que ser pedida lá com prato de pilhas na mão lá em Brasília, então acho quase zero chance disso acontecer. Eu até comprei aqui um kit de face shield aqui, tem um sobrando, se alguém quiser emprestado, aliás, um doado eu até arrumo, agora isso eu vou usar. Agora, o tribunal instalar, eu gasto dinheiro meu lá para consertar um monte de coisa, acho pouquíssimo provável, infelizmente, que eles instalem alguma coisa aqui em benefício de alguém, vou ser bem sincero. Até tomara que a corredora não esteja ouvindo isso que eu estou falando, mas eu acho pouquíssimo provável. Função de pandemia, não há uma cura, o investimento, a questão também hoje é em função da pandemia que está ocorrendo e que tão cedo haja cura, impedimento presencial, como seria em termos de local de isolamento social para esses depoimentos? A cariação, não, é complicado. A Aline perguntou sobre a cariação, a cariação dá para fazer também, doutora Aline, também, dá para fazer, porque aí a sala vai ficar como está aqui agora, cada um que vai entrando, vai encaixando aqui, vai acrescentando gente, e aí a cariação, claro, um vai estar olhando para o outro, não tem jeito, infelizmente, mas aí vai ficar aqui constando como nós estamos aqui agora, vai exatamente todo mundo para a tela aberta e vai cariar, se for o caso. Agora, essa do acrílico eu achei bem bacana, pena que, não vai dar, vai dar. Bom, falem para mim, falem para mim, que agora fui me empolgando aqui, fui me empolgando, esquentei o motor e fui embora. Excelência, com o relato, doutora Aline, para de negócio de excelência, por favor, vamos parar com isso, aqui é um... Doutor, Doutor Cláudio, fugindo um pouco do tema audiência, com relação aos processos físicos, o que que está sendo cogitado em relação... Tudo parado, tudo parado. Os pratos juntaram no PJPE, processo físico parado, sem previsão alguma de retorno. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Essa é a última informação que o presidente nos deu, teve até uma livezinha que ele fez, se eu não me engano, ontem ou anteontem, que foi bem... Assim, bem realista, não vou nem dizer que ele foi pessimista, foi bem realista. Infelizmente, por exemplo, no Tribunal do Rio, cerca de 8 a 10 mil pessoas por dia. Um viável. Aqui nas nossas quatro varas, tem cerca uma média diária de 800 pessoas por dia. é muita gente. É claro, guardando suas proporções. Retorno de manusear, papel, pra cá, bota a mão... Esse aí vai junto com o retorno ao trabalho efetivo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, outubro seria, talvez, um prazo que o pessoal está falando lá na sede, pra retorno realmente, voltar, e ainda assim, com muita restrição. Enquanto não vier realmente a vacina, a turma está muito receosa, pode também não ser um grande meio de contaminação, inclusive, que a gente sabe que o papel é complicado. É, não há essa, a intenção de digitalizar, não, né? Fazer digitalização. Não, digitalização, e nem essa aqui que a doutora Bianca ponderou, de alguns serventuais, isso foi aventado, tá? De alguns serventuais retornarem às varas pra realmente fazer esse atendimento, que seja uma pessoa ou duas que seja, isso chegou a ser ponderado lá no tribunal também. Mas ele falou, enquanto todo mundo não tiver garantido praticamente 100%, ninguém vota. Fica todo mundo em casa, infelizmente, causando esse problema. Relação às perícias, então, Leonardo, o doutor Leonardo fez uma pergunta em relação às perícias. Perícias, algumas, eu conversei também com alguns colegas, perícias, depende do tipo de perícias. Se for perícias, por exemplo, contábil no sistema PJE, tranquilo de fazer. Se for uma perícia, por exemplo, de doença ocupacional, em que o médico vai fazer uma anamnese, fazer uma análise ali, o profissional da saúde for fazer uma análise no seu consultório, com todos os meios pra garantir a segurança de ambas as partes, a meu ver, e segundo também a maioria dos colegas, sendo uma pessoa com outra ali, com um distanciamento correto, como os médicos vêm retornando a fazer, não teria problema. Agora, ir em loco na empresa pra realizar a inspeção, por exemplo, numa perícia de insalubridade ou periculosidade, que tem que mexer no material, conversar com várias pessoas, aí nesse ponto ficou o maior prejuízo. Agora, nos demais, aparentemente, ficaria tranquilo de ser realizada. Não? Acho que eu respondi as que estão aqui. Se faltou alguma, me digam, ou se tiver mais alguma ponderação aí. Mas o sistema, gente, do Webex, esse Cisco Webex, ele é bem tranquilo. Não sei que se todo mundo já baixou no celular, eu fiz até um teste aqui familiar com ele, ele funciona bem, ele roda bem, é parecido com um zoom até, é veloz, e olha que a minha internet aqui não é tão boa, na verdade, ela é bem ruim. Ele aparentemente rodou bem. Agora, a questão de instabilidade, aí é aquela ponderação que eu fiz. Coloca em sigilo, deixa pra uma próxima audiência, presume a boa fé, e tem que ter paciência. nós vamos ter que ter paciência, não tem jeito. Falei pra mim mais alguma ponderação? Pode ficar à vontade, gente. Se não tiver mais nada pra falar, a gente fala da família também, tá tudo bem em casa, espero que todos estejam bem também, todo mundo em segurança, claro. Mas fiquem à vontade pra perguntar o que for necessário aí. Eu quero, dentro daquilo que for possível, esclarecer aí pra vocês, porque eu quero que a gente retorne em segurança e dê andamento aos processos naquilo que for necessário. Doutor Cláudio. Com relação à homologação de acordo, por exemplo, em processo físico, teria possível? Depende do processo físico, nós temos aqueles que estão em determinada fase de cumprimento de sentença que já estão digitalizados. Só que a digitalização é horrível, não sai pra nada, quase. Agora, naqueles mais, os processos físicos antigos, se a parte que os advogados tiverem a cópia deles aí, inclusive, que muitos têm, inclusive, ou especialmente digitalizados, não tem problema algum em a gente abrir essa possibilidade. Até porque ele vai utilizar o sistema Audi. Então, o sistema Audi vai ficar salvo, vai se retornar, imprime, todo mundo estando presente e assina. Agora, todo mundo vai ter que ter a cópia deles, aquelas peças essenciais, pra gente poder conversar e viabilizar o acordo. Perfeito. Além das dúvidas com relação às audiências, existem aquelas dúvidas do cotidiano, de como vai efetivamente funcionar. E alguns colegas perguntam e tudo mais, e até dúvida mesmo da gente, porque a grande preocupação agora é em relação à situação dos processos físicos, que são mais antigos, e, na realidade, a gente vai ter essa paralisação. que provavelmente até o final do ano. Então, o que seria viável se fazer em relação a esses processos? Tudo que for viável fazer, essa questão de processo físico, por mais que ele esteja parado, mas se for realmente uma questão de acordo pra encerramento ou alguma coisa assim, realmente, não tem qualquer impossibilidade. Agora, se for pra fazer continuidade de atos constritivos, aí, eu tenho certeza que a grande maioria vai ficar com o pé atrás. Aquela coisa, pra encerrar, todo mundo quer encerrar. Agora, pra dar uma continuidade, pra depois impugnar, dizendo que lá nos autofios originais não tinha uma folha tal, aí, eu fico com bastante receio. Tem uma pergunta aqui sobre a utilização do PJE Calc ser adiado novamente. Olha, porque o PJE Calc é baixo é você baixar e utilizar, teve esse adiamento, na verdade, adiamento não, teve essa suspensão toda e a utilização desse sistema que eu apanhei um pouquinho e eu acho que aprendi pouco também, porque depois que parou não consegui retornar a utilização dele, não vejo nenhum problema nele não, vou até perguntar, fiz a pergunta, vou perguntar lá pro diretor do segundo aval, o Victor, sobre essa questão, acho que já está utilizando já, vou perguntar ele, vou perguntar ele direitinho, vamos mandar uma mensagem pra ele daqui a pouco pra saber sobre o PJE Calc sim, mas eu acho que, eu até fiz um, eu analisei um processo essa semana que tinha feito um cálculo lá, eu vou ver, eu vou ver, mas ele está falando do PJE Calc para os advogados, está falando para o nosso perito utilizar não, não é isso, doutora Berta? A pergunta para o PJE Calc dos advogados, né? Confira, confirme pra mim se é isso. Está falando do nosso tribunal, não, do sistema utilizando o PJE Calc, eu acho que está utilizando direitinho, teve a suspensão, mas retornou. Mas digam pra mim o que mais posso auxiliá-los naquele dia de aula. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, escrever aqui, está muito ruim. Tá bom. O senhor disse que caso a transmissão caia, né, bota tudo em sigilo e com paciência marca um outro dia. Isso é o senhor ou todos os juízes vão proceder assim? Ou a gente tem que ligar correndo pra vara peticionar, dizer o que aconteceu e, por favor, adia, marca outra, como é que fica isso? Ah, depende, né? Cabeça dos juízes e sabe como é que é. Não vou nem terminar essa frase. Agora, essa questão de o que fazer realmente é o seguinte, o que a gente pondera é, primeiro, se estava correndo tudo numa tranquilidade razoável, em condições normais de temperatura e pressão, a gente presume que ia acontecer uma boa fé, claro. Naturalmente, o advogado, ele tem o e-mail da vara, ele vai informar o que aconteceu. Olha, aconteceu, caiu, simplesmente caiu. A internet, às vezes aqui em casa acontece, desligou, caiu, faltou luz, alguma coisa nesse sentido. Informou isso, estando tudo numa normalidade, a gente coloca. Agora, se estiver numa situação, a testemunha está afundando o próprio advogado, aquela que você dá vontade de enfiar a cabeça debaixo da mesa, como já aconteceu comigo quando era advogado bastante e tenho certeza que com quase todos aqui. Aconteceu, de repente, caiu a conexão. aí eu acho um pouco difícil até para o outro colega do ex-adverso entender que ele tem alguma boa-fé. Teria que ter uma justificativa absolutamente plausível para depois retornar e voltar com o depoimento daquela pessoa como testemunha. Aí vai presumir, aí eu acho que a boa-fé ela vai ser invertida. A parte vai ter que comprovar por A mais B que teve uma boa-fé, mas vai ficar no subjetivismo do magistrado. Infelizmente, aí cada um não tem como eu realmente... Agora, estou falando por mim e a grande maioria com os quais eu conversei, quase todos. Agora, pode ser um aí, um ou outro que, sei lá, eu também não posso falar por todos. Vamos aí, pode falar aí. Dr. Marcelo, pode falar, estou vendo aí, estou todo mundo olhando. Tenho a vontade, Dr. Sérgio, podem falar aí, é vontade, gente. Podem falar... Doutor, mais uma perguntinha. O precatório que veio do tribunal, o precatório que veio pagamento do tribunal, justamente na semana que começou a pandemia. Esse também não tem previsão nenhuma de pagamento, né? Vou perguntar... De liberação, né? Deixa eu anotar aqui. Eu vou anotar essas duas aqui. Vou até anotar e perguntar lá. O precatório, né? Precatório... Isso, pagamento precatório. Tá. Eu vou perguntar... E processo físico, né? Porque esses aí já estão digitalizados, se eu não me engano, né? Nessa fase... Não, não, precatório, não. Não, não. Não, precatório, não. Nem papel, nem papel. É. Eu vou perguntar, vou perguntar lá, essas duas que me foram questionadas, eu realmente não sei, do PJP-Calc e do precatório do processo em tribunal. Tá, eu vou perguntar esses dois aqui. Esse eu não sei responder. Mas falem pra mim, podem ficar à vontade. Doutora Eléia, pode falar aí. Pergunta aí. Então, eu estou pensando aqui, aventando várias hipóteses, Várias situações com relação à situação, não apenas em relação à audiência, mas outras situações. Seria o processo físico como ficaria, né? A homologação de acordo. A perícia, o colega já perguntou. Sobre a possibilidade de... E a gente fica imaginando como sair, né? Dessa situação. A possibilidade de se fazer digitalização também na... O servidor, o serventuário da justiça levar os autos numa distribuição. Esse dos autos físicos realmente está bem complicado. Por isso que eu acho que a tenda precatória vai mudar em relação a essa posição dos autos físicos. Não. Os autos físicos estão parados completamente. O problema fica mais na questão nossa que a audiência, que o nosso dia a dia, né? Da audiência em si. Mas, bem ou mal, eu falei até com alguns colegas que seria um momento oportuno, a meu ver, para fazer um lobby, para até alterar um artiguinho, qualquer que seja, um parágrafo perdido ali na nossa CLT, para evitar, por exemplo, aquelas audiências de matéria de direito que nós temos. Centro e levanto, centro e levanto, deslocamento dos advogados, das partes. Seria um momento absolutamente oportuno de utilizar, talvez, o CPC supletivamente, nem subsidiariamente, mas supletivamente, ou incluir algum parágrafo ali no 840, que seja perdido ali, para a gente poder levar uma matéria desse que enxugaria uma pauta e no nosso retorno, por exemplo, teria 30, 40% menos audiência e poderia tirar o atraso que realmente a gente está tendo agora. É só uma colocação que eu fiz até, vários colegas acham isso também, vamos ver se a gente consegue mudar isso aí. Sem dúvida, porque essa primeira audiência, quando a audiência não é a una, ela é completamente despicienda. Ou aquelas que não precisam de audiência, poder público, por exemplo, ou estatal, enfim, só uma ponderada que eu acho que seria bem viável, até pelo negócio processual, que é o tema que está gerando uma controvérsia enorme na JT, sobre negócio, jurídico processual, a nossa INV, depois a SDI 2 já aceitou, agora o ato do corrigidor manda aplicar o negócio jurídico processual. Então, eu acho que um negócio desse aí todo mundo concordando, meu irmão, leva para fazer, enfim, o papo. Seria até a hipótese de uma medida provisória, porque a matéria nesse momento é urgente. Ah, tem tanta medida provisória para tudo, não seria a má ideia, não seria a má ideia, não dá ideia não, doutora Léia, não dá ideia não, porque está bom de medida provisória. Mas nesse momento faz-se necessário. Deve ser verdade, mas não dá muita ideia não que o homem acate, pelo amor de Deus. Ele gosta. É verdade. Doutores e doutoras, falam para mim, vamos falar aqui antes que eu puder auxiliar. Como é que estão os atos dos oficiais de justiça? Estão fazendo, os urgentes, só os urgentes. Só os urgentes. Só os urgentes. Há possibilidade, por exemplo, um mandado de penhora no rosto dos autos, há possibilidade de substituir por um ofício para poder agilizar um processo eletrônico? Pode, se for eletrônico, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tramitação, qualquer informação, tramitação eletrônica, não tem problema nenhum. Os oficiais estão trabalhando e semana passada eu me comuniquei com um deles em determinado processo, trabalhando normalmente só que para atos urgentes, tutelas provisórias, e até que o CPC coloca que não se suspendem nem por férias forenses, nem por qualquer outro motivo. Na mesma lógica do CPC mesmo. Falem para mim. Vamos lá. Quero manifestação aí. Vamos lá, gente. Vamos nos mexer aí, por favor. Fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui do Thiago Florin, que eu não sei se já foi tratada a questão da como fica a questão da prescrição intercorrente na execução dos processos físicos. Aí é o seguinte, nós temos aquela situação. O processo, engraçado, o processo não fica suspenso, mas a prescrição e os prazos ficam. Não tem jeito. Aqui não é suspensão processual. Precisão dos prazos processuais. Aí não tem como correr. Aí, infelizmente, realmente, para tudo. Para tudo. Tem até uma pergunta aqui do ambiente, se está sendo reclamado que não seja localizado por carta, seria por ajuda também. Os oficiais de justiça estão cumprindo as determinações que são urgentes. Sem problema nenhum. Isso aí eu já fiz dois ou três semana passada e estão cumprindo sim, sem problema nenhum. Teve até um caso de... de... meu Deus... uma apreensão de bem. Foi uma apreensão, de apreensão, foi uma penhora. Teve os atos, esses atos mais extremos, até porque a gente fica sabendo de algumas questões relacionadas à dilapidação de patrimônio, eles estão cumprindo corretamente. Isso aí aqui. Processo já com contestação sem sigilo, cada parte concorda com audiência virtual. Há algum prazo mínimo para designar audiência virtual? Previsão de início. Doutor Leonardo, não tem um prazo mínimo para designar audiência virtual, não. E aí, o que está sendo feito? Para evitar fazer uma audiência pingada numa semana, uma audiência pingada na outra, e aí vou tomar os exemplos de alguns colegas de outras varas. Faz pelo menos ali um conjunto de cinco audiênciasinhas, aí o nosso servidor vai ter que fazer a pauta, vai ter que publicar a pauta, informar a todos, claro, dar aquele prazo, dizer a data, com a previsãozinha no mínimo, aí vamos obedecer no mínimo. E as partes interessadas todas, até porque o processo ainda é público em que pese de ser realizado virtualmente, até 48 horas antes informarem o seu e-mail. Então, não tem um prazo, repito, mas, dentro, mais ou menos, vai utilizando de sete a dez dias avisando previamente dessa sentada. Alguns vão utilizar naturalmente o que inclui de legal o nosso mesmo, cinco dias, mas, em média, sete a dez dias, agenda, sai uma ata de audiência, pregão normal, e aí, normalmente, deve ser assim, tá? Agora, em relação às varas de câmbio, eu não sei os demais colegas. Eu, comigo, assim que eu assumir titularidade da segunda vara, final do mês, eu vou fazer. Os demais colegas, eu vou conversar essa semana ainda. Mas, todos estão também, todas as varas, todos os servidores estão instalando os programas e o único problema maior de todos eles é esse tal de PJMedia. eles estão com uma dificuldadezinha que eu não sei qual é, mas, essa semana, eles devem resolver. Mas, eu vou perguntar aos colegas lá se tem previsão de todos participarem de audiências também, vou procurar saber isso. Comigo, no final do mês, já vai começar. Vem para mim. Rosilene fez... Rosilene fez uma pergunta. Fez o que? Espera aí. Não, foi essa. Foi... Ah, não, peraí, não, escondei. A questão ainda da audiência, depoimento de testemunha de ambas as partes sendo gravado pelo celular em audiência, o sistema cai. E a remarcada uma outra, se a gravação poderá ser juntada aos autos para preservar... Não, então, Rosilene, por exemplo, a gravação, toda audiência, ainda que ela caia, ela vai ter que ser encerrada pelo servidor. O servidor, é tipo isso aqui, o Google Meet, ele vai encerrar a gravação primeiro, para depois ele encerrar o nosso encontro. Então, caiu a pessoa aqui, por exemplo, a doutora Leia caiu, sumiu aqui. Olha, então vamos encerrar, coloca em A, que estamos encerrando, vai clicar no botão encerramento de gravação, vai na caixa do servidor, que vai vir lá, o doutor Cristiano sabe como é que é, está dando a mesma aula lá na faculdade. Vai no sistema lá, ele vai jogar na Mube, anexar, e aí vai estar lá, mesmo que tenha interrompido. Quando voltar, vai ser uma continuidade. E aí vocês vão poder naturalmente acessar a gravação de uma e a gravação do outro, sem problema nenhum. Doutor Cláudio, o senhor, desculpa, pode ir, por favor. O senhor não faria uma audiência experimental com a gente, com um grupo de advogados, porque isso aí, apesar da gente saber usar, a gente fica muito inseguro, porque que momento a gente fala, como é que a gente pede a palavra, o que a gente administra. O senhor não poderia fazer isso? Posso, posso. Isso para mim não é problema nenhum. É um maior prazer, faria sim. Eu só estou esperando, então, eles terem esse último detalhezinho do sistema, até para a gente testar, inclusive, como que é a gravação, para saber se está com uma qualidade boa, se está gravando direitinho. Eu vou fazer o seguinte, então, vou fazer uma promessa aqui com 36 pessoas na sala, não tem como, tem 36 testemunhos do que eu estou falando. Não tem. Não tem. Advogado, não tem como, não tem como, eu vou acabando aqui, eu falo já com o diretor da segunda, para, ele já me adiantou hoje que essa semana, essa questão do PJMídia estaria resolvido. Claro, aquela coisa, não posso também dizer por ele, mas assim que ele vai me, isso eu garanto que ele vai me dizer, ó, resolvido o problema. Aí, resolvido o problema, eu entro em contato com o doutor Cristiano, doutora Leia, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. sem estresse, de uma sexta-feira aí, à tarde, ou de manhã, senta aqui, ouve, simula alguém como testemunho, bota o doutor Renato, doutora Leia, como testemunha aí, simula ele aí. Doutor Cristiano, bota a doutora Margarida. Acho melhor não, hein? Então, fecha aí, vamos ver no que vai dar. Não, por mim, maior prazer, maior prazer, podem contar comigo sim, podem contar comigo. doutor Cláudio, voltando à preocupação com os processos físicos, como seria o peticionamento, uma vez que não tem como protocolizar, e não tem como enviar pelo PJE, o máximo é DOC, mas teria o prazo para juntar os originais. Não tem como peticionamento, tá tudo parado, não tem nada, não sei, aquela coisa, se forem os atos urgentes, tá sabendo que fulano, que fez um acordo, nos autos do processo físico, que aí naturalmente diz que pagou de pagar, e aí alega lá, força maior, etc, etc. E aí você vai lá e descobre que ele tá vendendo os bens dele todinho, daquela determinada local, que era a garantia, e você vai e quer que aquele ato constritivo se realize. Nessa hipótese, e aí é uma questão absolutamente excepcional, ainda que tramite em autos de processo físico, físicos, ele vai ter que ser colocado no sistema áudio para depois ser anexado. Agora, qualquer peticionamento no sentido de liberar isso, ah, me manifestar sobre aquilo, isso, dentro de uma, aquilo que é uma normalidade processual, tá parado, completamente parado, e aí realmente não tem o que fazer. Agora, uma anormalidade processual, que é essa que eu coloquei aqui, claro que devem surgir outras, aí dá e tem que dar um jeito, que não adianta também, tá tudo suspenso, aí a pessoa vende, ah, mas isso é fraude de execução, não vai achar isso nunca mais, não vai achar dinheiro nem nada. Então, numa normalidade, não vejo problema algum, um deles não aprovado. Na hipótese, já iria um e-mail com uma petição para a vara do trabalho? Eu não sei se, como é que está, se ele já disponibilizou, porque como eu não estou na titularidade, eu não tenho o manejo de como, mas pelo menos a ordem é o seguinte, o diretor, ele vai colocar o e-mail da vara, ele vai acessar diariamente, sobre necessidade de eventual despacho virtual, necessidade de alguma audiência, ou qualquer coisa que valha. O e-mail da vara, é o diretor que vai acessar diariamente, não sei se uma vez ao dia, ou duas, não sei, obrigatoriamente, para ver se há algum requerimento específico sobre isso, e ele que vai combinar com os advogados sobre esse requerimento, por exemplo, quero despachar uma situação urgente como essa que eu coloquei aqui agora. Se houver uma necessidade, o advogado tem que falar, ele está falando que ele tem que falar, ele não abre mão, que é porque o estatuto da OAB é claro nesse sentido, ele quer falar, ele quer falar, então tá, aí fala comigo, eu marco um dia, a gente abre um sistema, que pode ser pelo Cisco, o EBEX mesmo, mas não vai para os autos, ou pode ser aqui no Google Meet, pode ser no WhatsApp, é como se fosse o despacho normal de gabinete, não tem problema nenhum. Já para audiência, que não tem jeito, para audiência vai ter que ser utilizado o sistema lá. Até agora, chegaram a pedir para mim alguma coisa de despacho, aí o diretor falou, ele falou que quer até despachar contigo, dá uma olhada na petição tal, aí eu vi o mesmo despacho na hora, que era realmente uma questão urgente, eu já entendi perfeitamente, não tinha nenhuma dúvida, e foi até a procedência do pedido. Agora, se eu tiver dúvida, não, chama ele, que eu como sempre faço, numa normalidade. Aí agora o despacho, pode ser aqui mesmo, no WhatsApp, aí cada juiz utiliza o seu sistema. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Na segunda vaga, no momento despachando o processo, na segunda não, na primeira, segunda e quarta vaga despachando o processo com finais três e quatro. Se alguém tiver, inclusive, pode falar lá com os diretores que eles entram em contato comigo, tá? Quem vai falar aí? Eu queria fazer uma pergunta do Cláudio. Assim, voltando um pouco a essas audiências de instrução, só para desmistificar um pouquinho, porque não está entrando muito bem na minha cabeça a questão da testemunha. Assim, a gente sabe que a gente lida, a maior parte do que a gente vê dentro da justiça do trabalho, são casos que muitas vezes são pessoas, assim, sem muita instrução. Então, assim, esse programa abriria no celular, vamos dizer assim, no celular da pessoa, teria um servidor com ele, explicando, qual é o meu medo? O meu medo é ele abrir, e aí está nesse lobby. E aí, nesse lobby, ele achar que, ah, não estou, sabe quando a pessoa fica perdida, assim, e acaba saindo? É isso que, às vezes, assim, eu acho que está trazendo um certo, um certo receio para a advocacia, né? De repente, você não, a testemunha ficar, assim, embananar, enfim. E aí, eu queria, assim, entender um pouco, de repente, caso o senhor venha dar aí, essa, mostrar como é que funciona para a gente, se puder explicar isso também, de uma forma, porque, para explicar eles, né? Porque tem muita gente que realmente é muito, é muito leigo, não tem muito conhecimento. Claro, claro. Essa questão, na verdade, o medo em si, o medo, eu acho que todo mundo tem, e tem que ter, né? A gente não pode ter o pavor, para não travar, não congelar a gente. O medo tem, tem que ter. Eu tenho medo de que não tem medo. Então, essa questão de a gente ter o receio, eu acho absolutamente normal, e nós temos que ter mesmo. Não adianta dizer, todo mundo vai saber, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo está de boa fé, não vai ser assim. Na verdade, o mundo dos fatos é diferente daquele mundo do cor-de-rosa que a gente lê no papel. Agora, sobre essa dificuldade de testemunha, até conversei com um colega, não lembro quem foi, que ele disse, olha, a gente estava na audiência, a pessoa sumiu, sumiu. Realmente, deve ter apertado um botão errado lá, não sei, isso a gente sabe que acontece. Mas você vê que ela estava no depoimento absolutamente claro, sem problema nenhum, estava uma boa, um processo simples até. E ela caiu, o que acontece? O número do celular da pessoa também fica com o servidor. Quem vai participar da audiência, além da hora de preencher o cadastro, lá que vai participar, o e-mail, ele também deixa o número do celular. Assim que caiu, ligou para ela, o que houve? Não, não estou conseguindo, deu um problema aqui, calma, calma, tenta de novo, volta devagar, aí o servidor que está tomando conta da sala de audiência, consegue reincluir ele automaticamente. Então, dá para ter essa possibilidade, sem problema nenhum. O que não dá é a pessoa caída e botar dando fora de área de ligado, você presume que deu um problema realmente e aí coloca sigilo e volta no outro dia. Agora, problemas tecnológicos a gente vai ter, magistrados vão ter, nós vamos ter também. Então, é aquela coisa, não dá para ter aquele pautão de 20 audiências, por isso, alguém vai ter um problema, isso aí, não tem como, é inevitável. Então, por isso que são pautas menores para nessas situações, parou, ligando, ah não, estou voltando, está reconectando. Calma, vai ter que ser assim, com muita paciência. Tudo bem, doutor Claudio, posso fazer uma interferência? Claro, doutor, que é vontade. Eu estou aqui no interior de São Paulo, já há um mês, quando começou essa pandemia, eu vim para cá. E eu estou ouvindo alguns colegas dizer que aqui no TRT15, em algumas varas, vão ser criadas algumas salas dentro das varas específicas para oitiva das testemunhas. Existe essa possibilidade? É, doutor Marcelo, eu vou ser bem sincero para ti sobre essa questão de sala para oitiva de testemunha. Essa questão de sala para oitiva de testemunha não é por questão de conexão, como a doutora Aline colocou. É pelo receio de a testemunha não estar no local do judiciário, que para mim, desculpa, é uma ignorância completa. Por quê? O CPC, ao colocar a utilização de videoconferência, tanto para depoimento pessoal, quanto para qualquer outro ato, testemunhar, inclusive, ele jamais, ele jamais presume a questão de formalismo. O CPC, ele quis realmente tirar esse formalismo, que é tão essencial, pelo menos na aparência, para o processo. E eu falo isso não por uma opinião minha, tá? Já conversei, inclusive, com um membro de tribunais superiores, assessor de tribunais superiores, e falaram, ó, Cláudio, não tenha esse medo de ter que a pessoa se deslocar, ter uma vara para tomar oitiva, porque ele tem que estar dentro. Ele pode estar na rua, pode estar em uma praça. Eu tomei depoimento pessoal de um jogador que estava no vestiário, tinha acabado de tomar banho. Eu não vou presumir esse tipo de coisa. A pessoa abriu, virou à sua volta, mostrou quem está à sua volta, não tem ninguém, a porta é fechada, a sala está ali. Ah, está com arma na cabeça? Não, não está com arma na cabeça. Virou, mostra, está tudo certinho. Então, vamos tomar. Essa questão que o TRT está fazendo aí, tem nada a ver. Ah, meu, tem nada a ver. Vai exigir um deslocamento da pessoa no momento que não é para deslocar, vai entrar no local, vai subir elevador, vai tocar em botão, e eu acho um absurdo exagero, sinceramente, por uma questão de formalidade. O professor Cristiano aqui, que é o grande processualista, vai explicar melhor para mim. A meu ver também, não tem o menor cabimento de exigir uma formalidade, ainda mais nesse momento de pandemia, sinceramente. Perfeito. Estou certo, professor Cristiano? Daí, eu estou errado, ele está quieto. É isso. Estou quieto, eu tenho medo. O processualista... É porque acho que é mais uma questão de hábito, as pessoas criam essas formalidades, o código dispensa mesmo as formalidades, a gente é que fica com essas formalidades na cabeça. Exato. E, na verdade, quem vai mandar muito mais no processo, não que não mandassem antes, quem vai mandar muito mais daqui para frente são vocês. O negócio, o negócio jurídico processual, já ouvi várias palestras com o professor Fred, com o professor Daniel, e em que pés não está ainda andando bem, eu até fiz uma live com o professor Maurício Cunha essa semana, em que pés não está andando bem é o futuro do processo. Vocês negociam, vocês apresentam, estando todos de boa fé, não tendo partes vulneráveis faticamente no fato em si, é isso. A meu ver, é isso. Nosso processo de trabalho tem um lado bom dentro daquilo, tudo que é ruim tem alguma coisa boa. É bom ter que, as partes se adequem, conversam com os patronos, cheguem a negociações mais fiáveis, apresentem a proposta e encerram o processo. A gente vai ter que realmente nem dar um passo atrás, reinventar o nosso processo do trabalho, inclusive, a meu ver. Essa é a posição minha que eu compartilho com os novos colegas lá. Deixa eu ver aqui, a doutora Bianca perguntou para despachar diretamente com o juiz, seria possível um canal tipo aqui para despachar? Eu, eu, comigo seria assim, eu não sei com outros colegas, mas em tese, é aquela coisa, tem gente que não tem a menor ideia. Meu pai, por exemplo, tem uma dificuldade tremenda, absurda e absoluta de mexer com meios tecnológicos. Eu estou conversando com ele várias vezes e aí, em relação à audiência, ele vai fazer. Ele já está vendo direitinho, mas agora, quer despachar, eu acho difícil, não vai ser com todo mundo, não, estou sendo bem sincero, estou falando por ele, mas tem uma série de outros colegas que não tem uma dificuldade absurda em mexer com essa questão. Já que o sistema da audiência é mais simples, é alguém que vai manusear, não é você. Então, você vai entrar e vai, quem vai mexer em tudo lá ao secretário ou aquele que foi indicado. Na pergunta boa, se o barco tem que reveria, caso a parte não entre na chamada no horário marcado. É, doutor Ben, essa questão de arquivamento e reveria, vai depender do caso. Estava conversando com um colega Bonin, que é lá de Terezópolis, que também foi um dos primeiros a utilizar isso, ele falou, eu tendo a não aplicar reveria ou arquivamento, a não ser que, naquela hipótese clara, eu tenha totais provas de que aquela pessoa fez alguma questão de má fé, o caso dele realmente foi uma situação absolutamente esdrúxula. Por exemplo, o réu, o representante do réu, não compareceu à audiência e disse que estava sem conexão, sendo que, ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, um parente dele, que era empresário, estava com ele vendendo um determinado produto na loja, e ele falou no celular, não é boa, como se... Aí, realmente, uma situação absolutamente esdrúxia, mas, coincidentemente, aconteceu com ele. Então, agora, a pessoa não entrou, não conseguiu acessar a sala de audiência, vai ter que provar que não conseguiu. Até porque o cadastro é prévio, 48 horas antes. Se a pessoa não conseguiu se cadastrar 48 horas antes, alguma coisa já está errada. Então, aí, vai ter que já justificar, o advogado vai ter que ver com o seu representante ou com o seu cliente o que houve, você não conseguiu, o que aconteceu, para ir logo explicar o que está acontecendo para não chegar na hora e ter surpresa. Então, tem 48 horas para acertar os ponteiros. Se em 48 horas acertou, chegou na hora, não conectou, aí vai ter que justificar por A mais B na hora, o telefone está lá, o servidor entra em contato, o que aconteceu, está acontecendo o quê? Aí, realmente, vai ter que ser a prova. Aí, vai inverter aquela lógica da boa-fé que eu falei anteriormente. Vou ver aqui. Esse reclamado foi citado por OJ, não se habilita e não se manifesta no processo. Bem, o reclamado é que não procura advogado, também tem essa situação. Na verdade, ele tem, na citação agora, ele vai vir com o endereço para ele enviar o e-mail, a citação vai ser um pouco mais específica agora, para esse tipo de situação. Para ele colocar o e-mail, colocar o telefone. Se ele não colocou o e-mail, se ele não colocou o telefone, a princípio, a princípio, entra em contato e aí, quem fala, não, não tenho, não tenho como, não vou, vai depender do que ele vai arruir, vai dizer, vai depender do caso, não tem como. se ele se mantém inerte, não tem como você dizer que é má fé, porque tem pessoas que a gente sabe, tem pequenos empresários que estão numa situação tão difícil ou mais do que o seu próprio empregado, e não tem condição nenhuma de realmente contratar absolutamente ninguém. E ele não tem a menor noção do que está acontecendo na hora do Brasil. Chega lá na hora, não, recebi esse papel, estou aqui no Ministério do Trabalho, eles até falam isso e eu não sei o que está acontecendo. Isso acontece. não dá para presumir a má fé. Então, quando o oficial eventualmente for citá-lo, ele vai pegar o telefone dele, anotar, para depois, se for o caso, entrar em contato com ele, não tem como. Presumir a má fé é complicado. Nessa hipótese, então, se for pessoas mais simples, fica complicado. Para dizer, foi orientado a isso, aquilo aí, aí fica com... Em audiência presencial, a gente sabe que isso pode acontecer, então, numa virtual, assim, a gente presume a má fé, é complicado. Nessa hipótese, aconteceria mesmo que o processo fosse físico. Eu penso que aí, nessa situação, não muda o fato da audiência ser telepresencial ou não, porque se ele não procurou, não procuraria o advogado, não procuraria nem numa circunstância nem outra. A diferença é que ele compareceria, às vezes, à sala de audiência. Ele estaria lá, sem advogado, não tem como, não tem dinheiro. Ali no virtual, ele, além de não ter condição financeira, ele não tem condição tecnológica para acessar. Como é que eu vou saber? Então, aí fica, tem que ter mais paciência ainda para descobrir o motivo pelo qual ele não está acessando o sistema. Não é só o fato de ele não ter contratado um advogado, ele não acessar o sistema, tem essa ainda. Então, essas situações vão ser as mais difíceis, de fato, para a gente saber se ele vai conectar, se ele tem como, se ele pode. Imagina se está um réu numa zona rural. Nossa, vai ser complicadíssimo isso, complicadíssimo. Vão ter que ter muita paciência e calma nesse momento, porque vai ser complexo, vai ser complexo. Cada caso vai ser literalmente um caso. Desde a citação. Doutor Cláudio, alguns advogados, alguns juízes estão liberando a presença das partes, pelo menos aqui no Rio. Isso acaba sendo um pouco prejudicial, porque fica toda a responsabilidade de uma decisão para o advogado, inclusive de uma má transmissão, tudo, né? Dispensar a parte para quê? Não entendi. Faz uma audiência só com os advogados? Na audiência, é. Só vão os advogados. Para quê? Não entendi. Designe na audiência e só vão os advogados. Mas aí seria para quê? Para tentar acordo? Não entendi. Para tentar acordo ou dependendo da matéria para fazer o encerramento da instrução. Os colegas são meio exagerados nas formalidades que eu disse até agora anteriormente. Para quê? chamar os advogados sem parte, sem nada. Não tem nenhuma necessidade disso. E é porque o ato do corrigidor, ele foi bem claro e ele já falou expressamente, olha, se não tiver mais nada para fazer, é levar a conclusa da sentença, não tem mais o que fazer. E aqui no TRST pode mandar que não vai adornar nada. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Não tem como. Então, tem pessoal que gosta do formalismo, mas mesmo assim sem as partes é estranho. Acho desnecessário isso, sinceramente. Isso o advogado informar, olha, silêncio, desculpe, mas não vejo necessidade disso. E, inclusive, a matéria não tem mais prova de alguma, inclusive não tem proposta de acordo de nenhuma das partes. Colocar em audiência isso, acho exagerado, vamos falar a verdade. Eu acho muito exagerado, mas enfim, vai ter de tudo ainda. Vamos ver aqui, deixa eu ver a pergunta aqui, o Dr. Frederico. No caso, testemunha não acessar o sistema. Não, o Dr. Frederico, antes de começar a audiência, o secretário de audiência ou o outro responsável, ele vai confirmar com todo mundo, se todo mundo está ali. Se alguma pessoa não acessou, não vai rolar audiência. Ou a não ser que, claro, o advogado fala, não, senhora, em que pese eu tenha rolado essa testemunha, vou abrir mão dela, deixa quieto, vai ser difícil, ruim de não saber mexer, deixa pra lá, tudo bem. Agora, antes, vai confirmar todo mundo, todo mundo acessou ou não acessou, vai querer o acesso dessa testemunha, se quiser, o que está acontecendo? É por isso que demora um pouquinho mais. Então, enquanto não tiver todo mundo ali, aí, todo mundo presente, vamos começar? Testemunhas, lobby, aí aperta o botãozinho, aí fica cada um no seu canto, aí começa a audiência. Temos como ter acesso às outras reuniões que tiveram, pedindo, ah não, você ainda é comigo, aí é com o chefe aqui, o doutor Cristiano. É sim, todas as reuniões estão sendo gravadas, elas vão ser disponibilizadas na nossa página do YouTube. No caso, advogado, juntamente com o reclamante, poderão partilhar do mesmo computador durante a audiência. Não, advogado e parte, doutor, doutor Legisela, advogado e parte, poderia, sim, desde que você comprove alguma dificuldade, porque em tese, realmente, em tese, aí está pressupondo que cada pessoa tenha um e-mail e cada e-mail gere um computador, resulte um computador ou algum celular. Mas é óbvio que a gente sabe que realmente nem todo mundo possui. Agora, advogado com o seu cliente, não tem problema. Só realmente a questão da testemunha que aí teria, não tem como, pelo menos a princípio, vamos dizer, ah, mas se o advogado só tem um computador no escritório, ele faz o ver aqui com o cliente, a testemunha está isolada. Depois ele chama a testemunha e ele se isola. Não, aí não tem como, não. Agora, advogado com o cliente, sem problema, não vou. A não ser que seja a hipótese do depoimento pessoal, no momento do depoimento pessoal não poderia, ou poderia. É, aí se for um depoimento pessoal só, realmente, aí realmente não tem como, aí tem que preservar a incomunicabilidade, aí complicou, aí depoimento pessoal complicou. Agora, propósito de acordo, tem que ouvir, tem alguma coisa, só vai saber, e aí, tudo bem. Agora, depoimento pessoal, aí vai complicar. A tecnologia vai, dessa feita, a tecnologia vai, vai fazer, às vezes mesmo, de uma cadeira, não tem como. Acho que tem mais nenhuma aqui não. Digam para mim, doutores, doutores. Eu sei que, ó, gente, dúvida vai ter para caramba. Eu tive várias, dirimindo uma dúvida, apareceu, dirimindo uma, essa minha data de audiência ainda é uma dúvida que todo mundo está tendo, tá? sobre não necessariamente registrar os depoimentos em ata. A gente sabe que isso aceleraria muito. Eu tenho uma inveja danada dos colegas da Federal quando eles não registram absolutamente nada em ata. Agora, eu não sei como, por exemplo, isso chegaria no âmbito dos tribunais superiores. O fundamento deles é muito esdústilo. É o seguinte, tem que estar em papel porque chega aqui em papel e tem que analisar papel. Ué, mas lá também no TRF os depoimentos são gravados e eles também, se for o caso, eles ouvem. Isso vai até o STJ com gravação. Como é que eu não vou... Enfim, isso aí vai dar uma briga e está com todo mundo com medo danado porque vem um ofício da corrigedora. Se você faz diferente, ela vai te ligar pessoalmente para comer no palco que eu nem vi. mas alguém vai tomar coragem. Bem, eu sou substituto, eu estou com receio doido. Deixa um titular aí cascudo, lá da terceira vara, tomar coragem. Se ele tomar, eu vou junto. Vamos ver. Diga para mim, alguma questão? Podem falar aí. Podem falar aqui. Não ouvi nenhum grito lá da sala ainda. Podem falar. Então, Cláudio, eu quero dizer que os processos eletrônicos estão andando muito rápido. você peticiona em praticamente todas as varas, pelo menos os meus. Os despachos são imediatos. Eu mando e-mails, os e-mails são respondidos no mesmo dia, em questão de minutos. Eu gostaria de parabenizar a todas as varas porque realmente eles estão muito eficientes, atenciosos, porque a gente fica tenso, manda e-mail, manda e-mail, eles respondem todos. Até para dizer que não, mas são super atenciosos. Os processos andando estão ótimos. Só faltamos ficar mais seguros em relação a essas audiências para poder deslanchar, né? Compensar o prejuízo, né? Obrigado, doutora Cina Maiar. E em relação a isso, eu acho que a gente tem que começar. Não tem como. A gente ficar prorrogando mesmo, não. Eu vou ver isso lá, vamos fazer um teste, vamos fazer até mais de um se for necessário, sem problema algum, fazendo alguma questão mais complexa. Começa mais simples, cada um comparecendo com o seu cliente, se focado. depois joga um teste de testemunha, duas testemunhas. Quando a gente fizer uns três testes aí, que aí dá o tempo, eu acho, até o final do mês, eu acho que dá para a gente começar a conversar. Não tem como a gente também ficar prorrogando. Tomara que isso não vire uma realidade total para a gente, mas pode ser que isso aconteça de novo, já pensou? Então, provavelmente, tomara que não, óbvio. Mas, pelo menos, a gente tem que estar preparado para isso e quem não acostumou vai ter que acostumar, quem era reticente vai ter que largar estilado, não tem como. É um medo de todo mundo, é meu também, de todos os colegas. Tem colega que falou não vou fazer, não vou, não vou. E quero ver quem mais mandar. Tem de tudo. Mas vamos começar, vamos começar. Se Deus quiser, já a partir de semana que vem, eu acho que vou ter um retorno positivo para a gente começar a testar aí. Eu falo com a doutora Leia, do Cristiano, e a gente, vamos começar a testar isso aí. Eu sei que tem muita gente esperando isso nas suas partes, mas os doutores e as doutoras também que dependem também desses processos, naturalmente. Então, a gente tem que dar, tem que fazer juiz aí a tudo que nós somos. Não tem problema para isso aí. Vamos só fazer uma última pergunta, já estamos com uma hora e 15 de reunião. Tem uma pergunta aqui do Frederico, na verdade ele perguntou e a gente acabou pulando, ele repetiu aqui. Sendo virtual, vou ler, sendo virtual não há como requerer a condução da testemunha. Nesse caso, haveria perda da prova? É, como não há como, pelo menos em tese, não sei se vai ter algum entendimento aí diferente, como ter essa condução dessa testemunha, a audiência só vai rolar e aí não vai ter jeito, quando ela for conduzida de fato para a sala de audiência. Não vai perder a prova, mas se for uma testemunha essencial, testemunha única, realmente que a parte não abre a mão e ela não quer comparecer, a gente sabe disso, primeiro ponto que eu falo sempre para os colegas, olha, se a testemunha sua ela não está querendo ir, é um sinal que ela não deve ir, pelo amor de Deus. Normalmente, quando se conduz uma testemunha, ela não é das melhores não. Minha primeira audiência como juiz foi na testemunha conduzida que eu não sabia de quem que ele era, se era doutor do réu. Depois que eu descobri que era do réu, mas para mim não era. Mas enfim, se quiser realmente fazer a condução e aí não tem jeito, aí vai ter que aguardar, exercitar o poder de polícia e aguardar a próxima sentada fisicamente. Mas perder a prova não, perder a prova não tem o menor cabimento. Muita CPI, eu estou aproveitando a pergunta sua aqui sobre CPI, carta precatória, inquilitória, a meu ver, já era para a gente acabar com essas cartas precatórias, vamos ser bem sinceros, já era para a gente utilizar um sistema já de teleconferência, de videoconferência, para ouvir essas testemunhas fora da nossa comarca, porque expede uma carta precatória, ir lá, aí não acha, aí tenta de novo, devolve, aí chega lá sem quesito, quando eu recebo uma carta precatória sem quesito, aqui para mim é um inferno, é um inferno, eu chego a receber sem inicial e sem defesa, eu recebo, ouça testemunha tal, aí às vezes é um correspondente que não sabe nem o que era para perguntar, coitado, vem perdido, eu fico mais perdido que cego tiroteio, tem que devolver a carta para mandar quesito, aí a paz diz que não vai mandar, aí fica naquele lenga-lenga de um ano e meio. Então, a carta precatória em critória, realmente, eu, assim que retornar fisicamente, se eu tiver na vara, eu não vou expedi mais carta precatória em critória nenhuma, sinceramente, eu até conversar com os demais colegas que acham que não tem o menor cabimento, isso enxuga um processo no mínimo seis meses. Minha gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta, mais, complementar, eu acho que já atendeu bastante, já tirou bastante dúvida, ainda mais, enfim, dar água a alguém, a todos, sei que alguém quer mais, quer fazer alguma, alguma outra colocação. Tudo ótimo? Bom, Sr. Claudio, mais uma vez, muito obrigado, realmente, essas reuniões têm sido muito proveitosas, e com, você não foi diferente, esse momento, cria essa ansiedade, essa dúvida, e nada melhor do que esses encontros para que a gente comece a, e essas incertezas também são dos dois lados, todo mundo está pisando num terreno ainda desconhecido. Então, nesse primeiro momento, vai haver realmente alguma dificuldade, mas, com esses encontros, com esses diálogos, com esse bate-papo, enfim, troca de ideias, a gente tende a evoluir. Bom, te agradeço muito, agradeço a todo mundo pela presença, praticamente uma hora e meia de encontro, sete e meia quase da noite, e, enfim, foi muito positivo, mas eu deixo para você aí as últimas considerações. Não, eu que agradeço, que é isso, Zé, o Dr. Aleia sabe disso, o Dr. Cristiano também sabe que eu estou sempre à disposição aí do que vocês precisarem, agradeço o comparecimento de todos, reitero aqui, sem qualquer suspensão a ser alegada, estou com saudade de encontrá-los novamente a audiência, a gente reclamava de barriga cheia, olha aqui para a minha toga, dá uma saudade, a bichinha chega até ficando puído ali, mas obrigado aí a todos, reitero aqui, Dr. Jean, não viste essa camisa novamente em qualquer encontro aqui, pelo amor de Deus, indique para o seu testemunho também não vestiu, o senhor sabe disso, está orientado desprezamente, mas obrigado a todos e a todas, gente, e reitero, medo, vamos ter, agora não vamos ter pavô não, sigamos em frente, que certamente uma hora a gente se encontra, não tem problema? Obrigada, Joia. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Dr. Claudio. Até logo, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.